O professor é executado durante festa de aniversário. A nossa guerra é aqui, por enquanto. Giovanna de Boé, da Tela da Band. O professor e pré-candidato à prefeitura da cidade Pio XII, no Maranhão, Pedro Lopes de Oliveira Filho, comemorava o próprio aniversário em um clube da cidade, quando foi morto a tiros. Imagens de câmera de segurança flagraram a chegada de dois suspeitos. Já do lado de dentro, pessoas se reuniam em uma mesa. O professor, conhecido como Pedrinho, estava comemorando os 37 anos de vida. E, segundo testemunhas, os assassinos teriam chegado no momento em que um dos amigos pediu para que ele cantasse os parabéns. No instante em que se levantou, foi alvejado. A vítima ainda tenta fugir, mas não consegue e morre no local. As pessoas que estavam na comemoração correram assim que ouviram os tiros. Candidato à prefeitura da cidade, que fica a 200 quilômetros da capital São Luís, Pedro Lopes era adversário do prefeito atual. Nas redes sociais, ele denunciava com vídeos os problemas da gestão. Há cerca de um mês da Atena, o Pedro parou de publicar os vídeos nas redes sociais criticando a gestão atual e também deletou todo o conteúdo já existente. Sem nenhuma explicação aparente, os amigos ficaram preocupados. De acordo com a polícia, o crime tem características de acerto de contas. A investigação não descarta a possibilidade do crime ter sido encomendado e espera revelar nos próximos dias a motivação e também a identidade dos assassinos.